5 hábitos dos homens que têm pegada. Não é ser agressivo, não é ser grosseiro rude. Ter pegada é ter intensidade, confiança, firmeza, mas vai muito além disso. 1. Fale do que gosta e do que não gosta. Nada mostra mais pegada do que o homem que não tem medo de falar do que gosta e do que não gosta na cama. Se sente seguro o suficiente para conversar abertamente sobre sexo e demonstra real interesse no que a sua parceira gosta. E isso não vale só para a cama, mas para tudo. 2. Seja confiante. Para estar tranquilo e solto na cama, ter confiança é um pré-requisito. Quando somos seguros, de nós mesmos, ousamos e não temos vergonha de perguntar e de errar. Mas para termos confiança, também é importante termos controle. 3. Surpreenda. Mensagens carinhosas no meio do dia, uma flor em um dia qualquer, pode pegar até no jardim mesmo, uma situação que fez você lembrar da pessoa. Às vezes o surpreendente está nas pequenas coisas que ignoramos. 4. Demonstre desejo. Nada é mais gostoso do que sabermos que somos desejadas. Gente, vocês não têm ideia de como mulher gosta de receber uma mensagem de como ela é bonita, ela é sexy, inteligente. Vocês não têm noção. 5. Tenha controle sobre o seu desempenho. O homem que tem controle sobre o seu desempenho na cama, com certeza, possui uma confiança muito estabelecida. Que faz ter muita tranquilidade e segurança para satisfazer a sua parceira. 5. Tenha controle sobre o seu desempenho. Obrigado.